Fala pessoal, chegando pra falar sobre o Campeonato Carioca 2023. Estadual que promete, em 2022 tivemos o Flamengo e o Fluminense muito bem e Vasco e o Botafogo viraram SAF prometendo fazer um grande ano. Você vai saber agora tudo da competição, regulamento, a curiosidade do rebaixamento, transmissão e muito mais. Fica até o fim pra não perder nada, hein? Se não for inscrito, aproveita e já se inscreve no canal. E o que eu peço com carinho pra vocês é o like. Vai ajudar demais a gente e não custa nada, é de graça. Taca o dedo aí no like e vem com o Golzaço falar do Campeonato Carioca 2023. Definido tudo do Campeonato Carioca 2023, e você vai saber aqui e agora no Golzaço. Novamente teremos 12 times brigando pelo título estadual do campeonato mais charmoso do país. Na primeira fase, as equipes se enfrentam em sistema de pontos corridos, todos contra todos. Em apenas jogos de ida. Após 11 rodadas, os 4 melhores garantem vaga no mata-mata e esse mata-mata vai valer o título do estadual. O primeiro ainda fica com o título da Taça Guanabara. Do quinto ao oitavo, disputam a Taça Rio, também em sistema de mata-mata. E o último é rebaixado pra jogar a Série A2 em 2024. Em 2022, o Volta Redonda foi a equipe rebaixada e o regulamento permitiu que o Voltaço jogasse a divisão de acesso ainda no mesmo ano, ainda em 2022. E assim, a equipe do interior se sagrou campeão e manteve a sua vaga na Elite. Isso mesmo, o Voltaço foi rebaixado e no mesmo ano ganhou a Série A2 e conseguiu se manter na Elite. Ou seja, em 2023, teremos na competição exatamente as mesmas equipes que tivemos em 2022. Nascemos do estadual, teremos o primeiro enfrentando o quarto e o segundo enfrentando o terceiro. Primeiro e segundo colocados da primeira fase têm a vantagem do empate no agregado da semifinal. Os vencedores fazem a grande final e idem pra Taça Rio, entre o quinto e o oitavo colocado, que decidem em mata-mata o título da competição. O estadual do Rio terá início no dia 14 de janeiro. O primeiro clássico será entre Vasco e Botafogo, na terceira rodada da competição. Há algumas indefinições ainda sobre a transmissão do campeonato. Esse assunto deverá ser resolvido nos próximos dias e aí trazemos pra vocês. Mas a federação tem uma empresa tocando a negociação dos direitos e uma garantia de R$ 70 milhões. Inclusive, garantindo uma premiação para o campeão e também para o vice-campeão. Ao todo, o campeonato do Carioca terá 12 times. Teremos a equipe do Fluminense, a atual campeão e que fez um excelente 2022, se garantindo na Libertadores, vai brigar pelo título aí do estadual. O Flusão deve utilizar o Maracanã. Teremos também a equipe do Flamengo, outra equipe que entra como favorito, um bate-elenco e deve também brigar pelo título da competição. O Maracanã também deve ser a casa do rubro-negro para o estadual. Teremos a equipe do Vasco, clube que conseguiu recentemente o acesso e tá em SAF, hein? Tá em processo de SAF, vai investir demais e é outra equipe que entra aí favoritaço pra brigar pelo título. Os jogos do Vasco deverão ser em São Januário. Esporadicamente, deve utilizar também o Maracanã. Fechando o cinturão das quatro principais equipes do estado, temos o Botafogo, equipe aí também que virou SAF e que fez um bom brasileiro. A equipe do Bota deve utilizar o seu estádio, o Nilton Santos. Teremos também a equipe do Nova Iguaçu, que entra pra tentar surpreender e ganhar pelo menos uma vaga nas competições nacionais. O Nova Iguaçu deve utilizar o seu estádio, o Laranjão. Teremos também a equipe da Portuguesa da Ilha do Governador, a Luzinha, que quer também fazer um bom campeonato e garantir vagas aí, no mínimo, nas competições nacionais. Tem o seu estádio, o Luzo Brasileiro, que está sendo ampliado pra poder receber mais torcedores. Deve mandar seus jogos lá. Teremos também a equipe do Resende, outra equipe aí que briga pra fazer um campeonato intermediário. Deve utilizar o estádio do Trabalhador em Resende. Teremos também a equipe do Aldax Angra, outra equipe aí que quer fazer um campeonato sem sustos. Vai jogar no estádio Jai Toscano, em Angra dos Reis. Teremos também a equipe do Madureira, que vai usar o seu estádio Conselheiro Galvão pra mandar suas partidas. Teremos também a equipe do Boa Vista, que vai utilizar o estádio do Bacaxá, o estádio Elci Resende, que fica na sua cidade e quer fazer também um campeonato sem sustos. Teremos a equipe do Bangu, muito tradicional no futebol do estado, que vai utilizar o estádio de Moça Bonita pra mandar suas partidas como mandante. Pra finalizar, temos a equipe do Volta Redonda, que foi rebaixada em 2022, mas como foi dito, conseguiu acesso ainda no mesmo ano e permanece na principal divisão do futebol carioca. Vai jogar no estádio da Cidadania, o estádio Raulino de Oliveira, que fica em Volta Redonda. Fala pra gente aí, quem vai ser o campeão estadual do Rio? O gozaço vai acompanhar todos os estaduais do nosso Instagram. O link vai estar aí na descrição e também no comentário fixado. Entra no link e já segue a gente pra não perder nada, hein? Deixa o like no vídeo, se inscreve também no canal. Um abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.